Eu acho o mais cruel é o ataque cibernético a instalações de saúde, como já aconteceu na Inglaterra. E o senhor acha que esse setor especificamente está preparado ou ele está vulnerável a ataques cibernéticos? Nós estamos vivendo de maneira silenciosa uma guerra. Seja bem-vindo, senador Espírito João Amin. Muito obrigada pela presença. O senhor está atuando em várias frentes no Senado. E eu queria abrir essa entrevista conversando sobre o seu papel na presidência da Subcomissão de Cibersegurança. O senhor conduziu audiências públicas, tem projetos prioritários. Por que esse tema interessou o senhor, ao ponto de o senhor apresentar um requerimento para a criação dessa subcomissão? Porque nós estamos muito atrasados. Prazer em vê-la, prazer em participar dessa conversa. Nós estamos muito atrasados. Nós, não é complexo de vira-lata, mas nós nos achamos muito desimportantes para não perceber que o Brasil é o segundo país do Ocidente que sofre mais ataques cibernéticos. Nós fazemos de conta que isso não é conosco. Mas não é verdade. O número é assustador, né, senador? O número é assustador. Bilhões de ataques. Foi uma coisa de 100 bilhões. Baixou para 70, mas a qualidade do ataque aumentou. Se elevou. Portanto, é um esforço, não é solitário, mas é um esforço com determinação para nos tirar da inércia. Daí a subcomissão, daí o acolhimento pela Comissão de Relações Exteriores. E daí o nosso empenho em nos entrosarmos mundo afora, em conhecer o que se faz em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos. Em que... Uma comitiva da subcomissão foi aos Estados Unidos para... E além dessa pesquisa em loco, conhecer o que se faz em termos de legislação. Para quê? Para que o Brasil veja reduzido esse abismo que nos separa do que está acontecendo no mundo e das medidas que, isoladamente, países e países congregados por interesses comuns, por exemplo, a América Latina, fazem ou podem e devem fazer. Em síntese, é isto. Até o fim deste ano, que está se aproximando, nós teremos a oportunidade de apresentar um mapa deste caminho para reduzir o nosso atraso. E lembro que não estamos pensando isso sozinhos. As Forças Armadas desenvolvem esse trabalho. Neste mês de outubro, o Exército Brasileiro, que cuida da sua parte de defesa cibernética, fez o quinto exercício de ataque cibernético, envolvendo sistema financeiro, infraestrutura, água, ferrovias, cujos sistemas podem ser atacados, são atacados, distribuição de energia elétrica, E, muitas vezes, não se percebe que o ataque cibernético pode produzir danos muito superiores a um ataque físico. Por exemplo, o transporte aéreo, como nós assistimos, aconteceu agora em agosto. E que não foi um ataque cibernético, né, senador? Foi um defeito de um software que... E defesa cibernética. O defeito foi num software que deveria defender o sistema. E paralisou aeroportos pelo mundo inteiro. Bom, foram, no primeiro dia, 4 mil voos. Nas primeiras horas. Mundo afora. Nós, aqui, não fomos afetados. Mas os que cuidam foram afetados porque, na atualização do sistema, entrou lá um programa que não deu certo. Mas foi um fiasco da defesa cibernética. Sinal de que está havendo guerra cibernética. Quais são as maiores ameaças hoje, senador, que o senhor já identificou para o Brasil? Se me perguntar, comparando já com alguma questão relacionada à inteligência artificial, eu acho o mais cruel, é o ataque cibernético a instalações de saúde. Como já aconteceu na Inglaterra. E consta de bibliografia da inteligência artificial. O senhor pode explicar como que é esse ataque cibernético ao sistema de saúde? O ataque pode. Desde invadir o seu com o meu quadro clínico, ou seja, o meu diagnóstico, a minha ficha médica. E, invadindo isso, se aproveitar desses dados pessoais, até confundir, desde a agenda, você imagina o que é confundir a agenda de trabalho de um hospital com o centro cirúrgico, com o departamento, com a parte clínica, com o controle dos medicamentos, com o estoque dos medicamentos, com a reposição. Então, eu acho o mais cruel este. E o senhor acha que esse setor especificamente está preparado para lidar, ou ele está vulnerável a ataques cibernéticos? Nós estamos vivendo, de maneira silenciosa, uma guerra. É uma guerra. Tanto é que há países que já têm defesa cibernética como uma sua força armada, transversal, a todas as outras. A marinha, o exército, o aeronauta. No caso da Alemanha, é o serviço médico, que é uma quarta força. Mas, na França, a quarta força é a defesa cibernética. Então, o mundo está procurando uma forma. A agência americana de defesa cibernética, hoje deve ter 8 mil servidores com escritórios nos Estados Unidos, mais alguns terceirizados. A lei de agências privadas, que atuam de maneira cooperativa, são corporações em cooperação, que se protegem e compartilham experiências. Como é que foi o seu caso? O que você fez? Deu certo? Não deu certo? Onde é que falhou? Então, criam um sistema de cooperação. Por quê? Porque nós estamos aprendendo. Só que o outro lado também está aprendendo. Então, é uma guerra. Se você quiser pensar mais olimpicamente, é uma competição. Só que é uma competição que hoje provoca, no Ocidente, mais ou menos um prejuízo entre 10% e 14% do PIB dos países do Ocidente. Estão sendo comprometidos por ataques cibernéticos. Então, não é uma guerra barata. Por isso, há necessidade de investir. Por que o senhor diz que o Brasil está atrasado? O Brasil tem investido pouco. O sistema financeiro tem feito investimentos que não aparecem na nossa contabilidade. Mas as instituições públicas têm um investimento muito pequeno. Então, não é para alertar, é para achar um caminho que nós estamos nos empenhando. E o que o senhor viu de experiência inspiradora até agora? Até agora é o mais importante. Integração entre o público e o privado. Isso é o mais importante. Esse exercício de defesa cibernética que o Exército Brasileiro traz, realiza, é compartilhado com empresas desses setores. Infraestrutura, de energia elétrica, de ferrovia, de sistemas de água e sistema financeiro. Alguns dos setores que participam. Essa interface do público com o privado, eu considero que é fundamental. Senador, outra frente que o senhor abriu de trabalho foi a defesa das micro e pequenas empresas. Essa é uma questão muito importante no seu Estado. Tanto que o senhor apresentou um projeto em parceria com toda a bancada do Estado para tornar o PRONAMP um programa perene. E o próprio Estado também tem um PRONAMP estadual. Qual a importância, primeiro, desse cuidado com micro e pequenas empresas no seu Estado? Bom, o meu Estado aprendeu muito cedo que a pequena propriedade rural é fundamental para que haja uma democratização até no acesso à terra. Criamos Banco da Terra, crédito fundiário, isso há 40 anos. Então, temos uma estrutura, tanto no campo quanto na cidade, vocacionada para estimular o empreendedorismo, seja ele rural, seja ele urbano. Por ocasião da pandemia, o Senado e o atual governador teve um papel destacado nisso, então, o senador Jorginho Mello, nós aprovamos uma proposição dele de criação do PRONAMP, uma linha de crédito nacional para micro e pequenas empresas. O governo federal, na época do governo Bolsonaro, colocou 40 bilhões nisso. Infelizmente, pela falta de agentes financeiros, esse dinheiro não deu cria, ou seja, o que foi investido desses 40 para 41 bilhões. Ele poderia ser multiplicado por 4, 5, 6, 10 vezes com agentes financeiros. Um agente financeiro que usasse aquilo só como garantidor e não como dinheiro para emprestar. Mas o importante é que ele cumpriu o seu papel. No retorno desse dinheiro, a lei do PRONAMP destina o dinheiro para amortizar a dívida pública. Ou seja, o programa era um programa com começo, meio e fim. Ele estava previsto para terminar este ano, 2024, né? É um programa emergencial viado na pandemia. Ele já está recebendo retornos de empréstimos. Podem ser prorrogados no empréstimo, pode ser por uma dificuldade da empresa, pode ser quitado e pode ter um novo empréstimo. O que nós fizemos foi garantir parte desses recursos, 50%, para o pé de meia, que é um programa muito bom para o jovem. Para financiar estudantes da escola pública do ensino médio, né? Para o ensino médio profissionalizante, como prêmio, como estímulo à permanência e 50% para o PRONAMP. Esse foi o acordo que nós fechamos com o governo, de forma que aprovado e indo para a Câmara, eu creio que ele foi aprovado pelo Senado, caráter terminativo. Não acho, acredito que não vai haver nenhum recurso. Vai para a Câmara, natural é que seja aprovado. É mais uma fonte de financiamento nacional, cada estado que se habilita. O meu está habilitado para isso, tem experiência, como eu falei, de muitos anos. O seu estado tem o PRONAMP Santa Catarina, né? E todo mundo sabe no Brasil que a maneira mais rápida de gerar ou manter empregos é apostar na micro, na pequena empresa. E eu sou presidente da frente parlamentar, das microfinanças e do microcrédito. Eu acredito nisso. Sou fã do Muhammad Yunus, lembra? O banqueiro dos pobres, que agora está exerçando um grande papel lá em Bangladesh. É a melhor maneira. Ele trabalhou o microcrédito num país muçulmano, em que as mulheres tinham dificuldade de ser abordadas. Ou seja, melhor, ele tinha dificuldade de abordar as mulheres. Muitas vezes, elas estavam numa casa, ele tinha que conversar do lado de fora. 92% dos empréstimos foram feitos para mulheres em Bangladesh. Por isso, ele ganhou o prêmio Nobel de quê? De economia, não. Ele ganhou o prêmio Nobel da Paz. Foi o único caso em que um banqueiro ganhou o prêmio Nobel da Paz. Então, essa é a inspiração de quem vive... E o programa dele de microcrédito é modelo internacional, né? Internacional. E o nosso deve ser um programa cada vez mais nacional para levar ao cidadão, à família, à mulher, à ideia de que ela pode transformar um hobby, uma coisa que ela sabe fazer, renda, por exemplo, artesanato, numa atividade econômica. Isso valoriza e aproveita também as vocações locais, culturais, as vocações de costumes, folclore, enfim. Não despersonaliza e ativa um empreendedor geralmente cooperativado. Porque o passo mais importante é transformar essa iniciativa isolada numa iniciativa cooperativada, que aí aumenta a força, aumenta o poder de barganha. Na hora de comprar matéria-prima, se junta 30 pessoas, o poder de barganha é melhor do que o pequeno pedindo desconto. E isso faz parte do projeto? Isso faz parte da filosofia do microempreendimento. É procurar escoras, suportes, apoios. Senador, outra frente que o senhor abriu recentemente é tentar entender o processo de descarbonização do transporte marítimo do Brasil. O senhor conduziu uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura e o senhor considera que é um assunto novo para o Parlamento. O senhor pode falar um pouco a respeito? O combustível do futuro já é lei. Todos nós, onde nós sabemos o que fazer, sabe qual é o combustível que vai usar. O transporte marítimo e o combustível marítimo têm uma dificuldade adicional. Veja bem, 95% do que o Brasil exporta, exporta por navio, via marítima. As nossas rotas são as mais longas. Nós estamos no hemisfério sul, mandando para a China, Estados Unidos, Europa, são esses os nossos grandes clientes ou fornecedores. O que está acontecendo? A Organização Mundial, a Organização Marítima Internacional, que é uma agência das Nações Unidas, congrega hoje em mais de 170 países e ONGs, ela está com um cronograma em andamento. Teve reunião agora no começo de outubro e em março vai definir quais serão os combustíveis marítimos que substituirão o atual, que fundamentalmente é o bunker, é uma mistura originária do petróleo, ou seja, um combustível fóssil com agregado. E muito poluente, né? Olha, até já foi mais, porque os navios também estão ganhando em produtividade. Eles estão ganhando em volume de transportado e em redução do consumo. Ou seja, eles também estão trabalhando para melhorar, para otimizar a sua atividade. Mas o combustível está fadado a ser proibido. Vai entrar algum outro. Isso vai ser definido até março. Nós queremos saber o que está sendo definido. Porque a nossa competitividade internacional depende disso. Uma das cogitações é, por exemplo, criar uma multa se você, depois de 2027, não começar a substituir o navio, o motor, o combustível. Vai exigir uma renovação de frota? Vai exigir uma renovação. A frota, sem dúvida alguma, estima-se que nenhum navio vai ficar mais de 20 anos girando. Mas você não vai renovar tudo no mesmo dia. Então, entre 2027 e 2050, esse é o cronograma. Você tem que zerar a emissão. Zerar a emissão. Se você não zerar, você pagará multa. Você já imaginou nós que temos os mais longos trajetos? Se começaram a cobrar multa pelo que nós transportamos, por trás disso tem também um jogo nada inocente para reduzir a nossa competitividade. Nós sabemos que, de vez em quando, criam. Uma das telas, um dos mapas apresentados na audiência pública mostrava os países beneficiados por essa medida. E a Europa está bastante beneficiada porque as rotas de movimentação são mais curtas. A Europa é um centro produtor e consumidor e ela cria subsídios para os produtos que não têm competitividade internacional. Eles fazem isso. E, quando precisam, recorrem a energias que condenam os outros lugares. Mas isso faz parte do jogo que eu disse que não é inocente. Nós não podemos brigar. Nós temos que acompanhar e transformar esse desafio numa oportunidade. Não é à toa que o chinês, o mesmo símbolo, né? A mesma letra, não existe letra no alfabeto chinês, é um símbolo, é uma ideia, um ideograma. O mesmo ideograma da crise é o mesmo ideograma da oportunidade. Então, nós que somos os pioneiros no álcool. Olha bem, o Brasil foi o primeiro inventor de um combustível de uso massivo originário da agricultura, da cana. Serve para outras coisas nobres também, espirituais, espirituosas, de 1900. Serviço de combustível. E é limpo. E é renovável. E tem uma capacidade de ser conduzido para a emissão zero. Então, nós temos que aproveitar o que nós temos de talento para transformar o desafio numa oportunidade. O etanol, o metanol, o hidrogênio. O hidrogênio vai ter que resolver um problema industrial dele. Para você transformar o hidrogênio em hidrogênio verde, você consome muita energia. Muita energia. Dizem até que vai dar prejuízo no balanço energético. Mas eu não sou técnico. Mas custa muito dinheiro e energia elétrica. Fazer o hidrogênio ser o hidrogênio verde combustível. Então... Só para explicar, senador, porque para ser hidrogênio verde, ele vai precisar que a energia para produzi-lo seja uma energia considerada limpa, né? Eólica, solar... Sim, isso ele... Bom, então ele vai exigir outras energias, mas que serão elétricas. O que vai entrar nele é eletricidade. Se vem do fotovoltaico, do vento, não sei, mas ela é elétrica. Essa é a tecnologia que tem hoje. Eu não quero entrar muito nesse detalhe, que posso estar invadindo o sear alheio. O Brasil precisa acompanhar isto. Então, o que nós combinamos na audiência? Tomamos conhecimento. Dos prazos. E vamos realizar uma nova reunião em abril. Aí nós já vamos saber quais são os combustíveis, se nós fomos bem-sucedidos nas nossas sugestões ou não. E vamos ter que, como Congresso e nós do Senado, conhecer como é que vai ser o nosso plano de adequação. E quais os riscos que nós vamos correr de perder competitividade nisso, para não sermos surpreendidos daqui a pouco com um fato consumado. Olha, o jogo agora é assim. Vire-se. Não. Temos que acompanhar. Foi muito mais um alerta, e outros alertas certamente virão, do que uma solução. Agora, o pior é não ficar sabendo. E qual o senhor imagina que seria o papel do Parlamento nesse processo? Aprovar leis, como aprovamos a do combustível do futuro, como estamos aprovando leis de transição energética. Um grande debate que precisam de técnicos e de tecnologias que ainda não estão dominadas nem pacificadas. Se fosse, se você soubesse, olha, a solução é o hidrogênio verde, não tem outra melhor. Mas ninguém sabe isso. Há uma disputa. Então, nós estamos vivendo a disputa da pesquisa e precisamos legislar. É difícil, mas é necessário. Senador, um outro item que eu gostaria que o senhor falasse a respeito é sobre o INDEP e vulnerabilidade social. Também é um projeto que o senhor apresentou. O senhor pode explicar do que se trata? Olha, esse projeto eu apresentei em 2022, quando pipocaram denúncias sobre muitas obras iniciadas com dinheiro do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento, e Amparo à Educação, criado em 1968, com outros nomes. É o grande socorro. Eu fui secretário da Educação em 1972. O Fundeb era a minha salvação. E obras iniciadas... O Fundeb dá época, né, senador? Obras iniciadas e não concluídas. E hoje o governo não conseguiu resolver esse problema ainda. Criticou o anterior, críticas justas ou injustas, mas não conseguiu resolver. E isso significa uma movimentação anual de cerca de R$ 24 a R$ 48 bilhões. Então, se existe má distribuição de recursos, vamos criar critérios. Critérios que premiem a boa gestão, que premiem os que precisam mais. e esses critérios, eu vou falar só desses dois, que premiam a boa gestão. Ou seja, administrou bem, merece mais. E premiam também os que precisam mais, ou seja, os indicadores de desenvolvimento mais baixos. É para esses que nós temos que atender preferencialmente. Mas o senhor está criando um novo mecanismo de distribuição... Só o critério para distribuição. O dinheiro já existe. Ou melhor, estamos criando critérios, porque não existem critérios. Não existe critério, e essa era a grande crítica. Que era tudo definição de decisão política, e acomodava. A obra vai custar um milhão, mas abre aí uma janela de R$ 100 mil, o comércio não termina. Então, problemas de gestão. Não vai resolver tudo. Mas se você tem critérios, eu acho que nós começamos a ser justos e começamos a criar uma política que premia e corrige, apoia e corrige. Nós aprovamos. Creio que agora vai ser objeto de liberação na Comissão de Educação, que é um mérito da questão. E tudo pode ser aprimorado. O que é imperioso é o seguinte. Não pode a principal fonte de recurso, especialmente para os municípios, melhorarem os investimentos em educação, permanecer sem critérios claros. Sejam apenas estes que eu resumi aqui, sejam outros que nós todos teremos que respeitar, respeitadas as realidades regionais, mas sempre com isso, premiando quem faz bem e apoiando quem precisa mais. Senador, muito obrigada pela entrevista. Vamos deixar outros assuntos para a próxima. A gente falou das quatro que a gente tinha combinado. Mas será sempre um prazer. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto